E claro, aqui na oitava festa da erva mate em Cruz Machado, nesse boletim agora, vamos trazer informações com quem produz, o agricultor que está aqui que produz a erva mate. Primeiro fala seu nome completo e de onde que o senhor é. Delfino Vizneves, que linha independência, município de Cruz Machado, estado do Paraná, região sul. O senhor produz erva mate em quantidade, como que é? Há quanto tempo tem erva mate na sua propriedade? Não, a gente tem erva nativa de muitos e muitos anos e vários anos a gente também, todo ano, está plantando uma certa quantia. Áreas assim que não são mecanizadas, a gente planta erva mate, fica lá à disposição do terreno sem ter um proveito. Então, já que tem nativa, a gente compõe aquela área plantando erva mate. E no mais, eu também trabalho com produtos orgânicos, tenho erva mate orgânica lá, né? Além de ser saborosa, também tem essa questão de ser orgânica. Isso é muito importante, não só erva mate, como todos os produtos, colônia, e trabalhar com produtos orgânicos, que hoje em dia procura bastante, né? Só que é complicado, é complicado entrar nesse ramo de sistema orgânico, porque é feita muita vistoria e burocracia. Mas não mais, a gente tem que estar de acordo com isso, porque mesmo com toda essa dificuldade, ainda tem gente que dá um jeito. E na produção de erva mate, aqui em Cruz Machado, ela também passa de pai para filho. É isso, Marcelo? Você também toca na propriedade da produção de erva mate? Como é que está o mercado, a plantação e tudo mais? Bom dia, com satisfação imensa estar aqui nessa festa da erva mate, que é com grande orgulho, né? Nós produtores da erva mate, porque é uma fonte de renda muito importante, né? Para a nossa agricultura familiar aqui da nossa região sul do Paraná. É, nós plantamos erva há muitos anos já, né? Nós temos empenhado na erva mate, porque é uma cultura, na verdade, que ela vem crescendo no sul do Paraná. Porque é uma fonte de renda muito importante para a nossa agricultura. E também para a erva, ela vai para a exportação, né? Porque nós temos que cuidar a nossa produção, a nossa qualidade da erva mate para fora, porque ela é muito importante, né? E também outra importância que nós temos é ter a erva assombrada, né? No meio das araucárias, deixando as araucárias em pé, por causa que ela dá um chimarrão melhor, né? Porque se for no limpo, só no limpo, né? Ela fica muito amarelada. Então é muito importante, né? Que nossos agricultores caprichem bem com a erva mate. Na verdade, então, Marcelo, dá para se dizer de que, além de proteger o meio ambiente, se tem como ter renda, e uma renda boa, cuidando do meio ambiente em meio a pinheiros, a florestas, e trazendo um sabor ainda melhor para a erva mate. Isso, isso é importante, muito importante, porque a erva mate no meio das araucárias tem diferença do que em lugares limpos, que uns anos atrás, nós que somos agricultores, a maioria não deixava nada em pé, deixava ela, quanto mais limpo, seria melhor, porque ela está no limpo, porque ela dá folha grossa, mas hoje a gente vê que não é assim, a realidade é diferente. Onde ela está assombrada, por baixo ela não fica limpa, a terra, as folhas ficam completamente diferentes. Ela cresce melhor, ela vive mais tempo, e se for no limpo, a erva se entrega, ela mora antes. Se for assombrada, ela vive muito mais tempo, e com certeza que isso aqui é muito importante, para que nós ajudamos a preservar a erva mate, junto com a araucária, com outras árvores. Então, o recado importante para você aí do outro lado, que assiste pelo Canal 4, e que toma chimarrão, de que a erva mate assombrada é melhor, e quem produz ainda preserva. Mais um motivo para o seu chimarrão ser melhor ainda. Agora, vamos falar com mais um produtor que tem erva mate na propriedade, uma pequena propriedade aqui em Cruz Machado. Primeiro, fala seu nome completo para o senhor, onde o senhor mora? O meu nome é Teófilo Chimón, que eu moro em Lajado Liso, sou de Cruz Machado mesmo. Sou um pequeno produtor rural, trabalho com erva mate, apicultura, um pouco de reflorestamento, meio de tudo. Lavoura, porque pelo menos tem uma renda, uma produção não dá renda, mas a outra dá renda. E sempre a gente agrega valores, mas quanto mais na propriedade diversificada, terá mais renda. Família vive melhor sempre. E, sobretudo, também preservando o meio ambiente, porque a erva mate é sombreada embaixo de pinheira, embaixo de outras árvores. Sim, a minha erva mate é quase toda sombreada. Tem uns pedaços que não são sombreados, eu plantei araucária para sombrear. E, plantando essa araucária, o senhor também tem a expectativa de que dê a sombra, mas também o meio ambiente sendo cuidado. E quem toma chimarrão lá do outro lado, sabe que é uma erva de qualidade? Sim, terá uma qualidade bem melhor a erva mate, na verdade. E, ainda além disso, o pinheirinho, quando ele cresce, ele vai produzir pinhão, vai ter um alimento ainda mais, né? Então, nessa festa de erva mate aqui em Cruz Machado, mostrando que, além de um produto de qualidade, meio ambiente preservado, e, inclusive, a manutenção do pinheiro araucária também.